E a cultura clássica num só livro. Não há jovem ou adulto indiferente ao universo insondável e aos mitos da antiguidade. Em nossos planetas, Albert Delery mostra o céu astronômico, os desafiadores mistérios, as grandezas estonteantes, as belezas incomparáveis. E paralelamente, o autor fala dos deuses do Olimpo, igualmente fascinantes e eternos. Um lançamento bloco para todos os públicos. Um lançamento bloco para todos os países.